O que é o artigo 52? 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 O artigo 53? O artigo 53? A maioria dos pagadores, dos senadores, sabe que não houve cometimento de crime e responsabilidade. Na verdade, houve um contexto baseado em aspectos da legislação para afastá-la por razões de ordem, que pode até ser que ela não tivesse mais governabilidade, mas não foi exatamente o crime que ela foi afastada. O senador Anastasia, o líder do seu partido no Senado, o senador Castro Lima, disse a povo que, no entendimento dele, a iletibilidade de um alcef estaria de todo mundo todo implicado, bem indicado, pelo enquadramento na lei da ficha limpa. O senhor também tem esse entendimento? Na realidade, são coisas desditas, mas que têm uma relação. A lei de ficha limpa tem uma regulamentação específica pela decisão colegiada. Então, a interpretação para ser feita é qual a natureza da votação do Senado nesse momento. Eu, pessoalmente, acho, até ser descrito lá. O Senado, como órgão judiciário, é uma votação, então, portanto, com essa natureza. Agora, se a aplicabilidade geral, com essas características, o presidente pode manter o impedimento da segunda votação do Sibir, no sentido de manter a sua habilitação política. Isso, é claro, vai depender, certamente, de uma decisão judicial, ao interpretar a extensão da ficha limpa em relação à votação de impeachment do governo da República, porque, é claro, é um caso singular. Então, nós teremos argumentos vulneráveis, como diz o Senado Casso, para a matéria, certamente, a submetida ao Poder Judiciário. O senador Anastasia, primeiro ator do processo de impeachment aqui no Senado, acompanhou as sessões longuíssimas também com o senador Roberto Costa durante a comissão especial. Agora, também, aqui no plenário do Senado, as últimas cinco sessões, eu dei de, da, seis agora com essa de hoje, seis sessões longas. E, senador, o senhor, que se faz de hoje, o senhor foi bastante criterioso nos pontos técnicos do processo de impeachment. Qual que é o resultado desses cursos? Primeiro, o processo, como foi dito, foi um processo distraçante. Não só físico, mas pela natureza do processo de impeachment. Fica feliz em participar e votar no processo de impeachment. Agora, a próxima pergunta,